Já está a começar! Já está a começar! Agora é que vai começar! Está quase na hora meus senhores! Está quase na hora da gangue! Está quase na hora da gangue! Vai! Vai falar para o canal! Espera! Não é nada! Estamos aqui de parte das nações para o novo ano! E a 34 segundos está quase na hora! 38! Está quase na hora! Vai ser o estudo aqui! Ele está falando em português! 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 Eu estou muito desculpado por isso! Nós vamos fazer algumas ferramentas agora! quase aqui! Olha! 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 Entabe! Onde são as r士 い a fazer a contagem? Olha! Não faça a車! Daqui não é! Maravilhoso! Vamos, vamos, vamos! Nossa! É! 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 Manda, gange, manda! Manda, gange, manda, gange! Manda, gange! Manda, gange! Cadê o fogo? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.